Não preciso estar aqui não Hahahaha Eu andei em cima do carro Hahahaha Ah não, eu não peguei o carro não Ah tem a moto, tem a moto Essa maconha é um Kurtmout Eu vou lá Peguei o caminho errado Parecendo que eu to andando aqui no mapa Peguei o caminho errado também Vamos lá chegando em Rapaz em vambora Vambora, vambora Chegando lá, cheguei Quero correr mais com uma bala nessa moto A moto é muito rápida Rápido pra caramba É alguém ou? Eu não sei, parece aquele cara Oh, to do outro lado Só montei, só montei Só montei aqui ó Meu Deus, que caminho errado que eu fiz Vai levando subir aí Percolotou Percolotou uma maconha Hahahaha Esse é o Peg dando exemplo É o Peg O Peg deu olé aqui na gente Ele ta preso aqui no buraco Nossa, desce bala no Peg Vai Não, eu vou ficar Fica aqui Fica aqui Fica aí, Mac boa Pega o seu Peg e sai Peguei Pega o seu toque de maconha Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ah, eu quero me tirou da moto Peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Caraca, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Deixa comigo agora, deixa comigo Qual que eu defendo, qual que eu defendo Se não morre, se não morre, deu ruim pra mim Eu vou ir atrás seis, eu vou ir atrás seis Caraca, ele ta tenso Ai, caraca A bala acabou, a bala acabou, a bala acabou Tem mais bala ainda O cara foi embora, o cara foi embora O cara foi embora O cara foi embora Tem um cara no meio da roca Tem um roceiro que tirou em mim Não, os caras... Vai pé aqui Filho da mãe, to, to, to no ângulo ruim Mãe Vem eu também, vai eu também É o blood, é o blood, é o blood tá aqui Toma, mata aí, mata Vem eu também, mata o peck Tem um roceirão, é tirando ele aí, veck Eu vi também Meu primo, é O roceirão vai matar Ah, o blood entrou da estrada Ai, caraca, eu to sem barra Tu vim logo, já tu vim Mata o blood Tá complicado, velho O blood tá atrás de mim, tá me cercando Pegou o roceirão matando, veck O roceirão aqui atrás de mim Não sei, vai Pega o roceirão Não sei o que tá acontecendo O roceirão matou você também O peck é o roceirão, veck Nossa O blood, vai que a maconha Volta, vai que a maconha, veck Vem cá, veck Ai, peck foi Pegou a maconha, eu também Nossa, o peck não morreu, peck não morreu Ah, mentira, mentira Pega, pega, pega Pega, pega Cheguei, cheguei, cheguei A bala mais difícil, sério Esse é eu e Mike lutando pelo negócio mais sem sentido Não, eu tinha um solceiro atirando a hit Pega, pega Vem cá, vem cá, vem cá Só na moto, só na moto, só na moto Vai, motinho Ai, caraca Vai, novinho Bora, bora, bora Caraca Eu dou um balaço no Mike e eles não morreram Não, eu não perdi nenhum de vida, você acredita? Será que eu acho que o Joe também fez de escudo? É Eu tenho 20 bala nas costas dele O Mike Scott está com 3 bala Mas também, você não precisa Como que empinou a moto? Ah 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 Corre com a moto Vai, corre, corre, corre Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo Peraí, peraí, peraí Não, eu tenho um pneu de novo O cara foi empinar a moto a moto e caiu Pega, tá com o Zig Zag, filho da mãe Vai que eu estou usando escudo Vai que eu estou usando escudo Vai que eu estou usando escudo a bala, estou pegando tudo de mim, é Ah, eu tenho um pneu Ah, eu tenho um pneu Roupiando Ah Ah E aí Ah Só para eles não piminou só, Mike Eu tenho um pneu, acelera Olha os caras do Mad Max que tem Tem um cara do Mad Max que tem que matar o Mad Max Ah Os caras do Mad Max que tem que matar o Mad Max Olha para a onda, meu Deus O teu cara me matou Ah 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 Nossa O Blood chegou com Com Uma bomba Ele chegou uma corrida Tom, Tom, Tom Pegou? Vambora, vambora, vambora Vim Vou segurar o nosso cara para cá Vem cá, eu também Ah, o Pac foi embora! Pac foi embora! Tô perto de tudo, Pac Vem aí, man Socorre Ah, cara O que? O cara foi lá na frente Aí, Pac falou aí Vai, Mac, pode ir na frente, eu te protejo Vai, eu estou logo atrás Ah, eu estou aí, vamos aí Mac, não me pina tá O cara deu um carpalho O que que o Blood aconteceu no final da partida, sinceramente mesmo Eu acho que não foi isso aí nada Ele sumiu no final da partida, foi embora Falei assim, ah dane-se Pegou amarelão e me lembro que é só coisas boas Só coisa boa, coisa que vale a pena Sabe o que a gente tá roubando a maconha e a cocaína? É pra destruir né, depois né, porque é coisa que não presta Com certeza, eu tenho certeza Eu não sei porque a gente não destrói junto, a gente tem que se matar pra ver quem destrói primeiro Eita, quem destrói ganhou um bônus da polícia federal Vambora Não, os caras chegaram, Mike Querê, querê, querê Meu carro bateu aqui, os caras chegaram lá Chegaram? Chegaram não Chegaram? Cheguei não Tem que roubou o pacote pro cocaína Peraí, só se pra ele sair, só se pra ele sair, vai Olha ele saindo aqui, ó Olha ele saindo aqui, ó Eita não, o Peck não, caraca Fechei, fechei O Peck, o Peck Ah, morri, Brody, filho da mãe, matou Matei o Peck, caraca Caraca Tô chegando, JTV, tô chegando, JTV Aguenta, aguenta uma ponta, aguenta uma ponta Peck soltou o pacote, mano, você não tá o pacote Deixa o pacote, deixa o pacote, aqui atrás, ó Gota o pacote Sai do pacote, Brody Moço, 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 moço Vou pegar o pacote, vou pegar o pacote Peguei o pacote, já tá aí Pegou, pegou? Ah, no meu carro você não vai Ah, vai, vai, vai Ah, furou o pneu, filho da mãe Caraca Ah, o Bloody matou Ah, peguei o J3, socorro Socorro, furou o meu pneu, ferrou Vambora, vambora Vambora, vambora Ai, caraca O Bloody Furou o pneu, não Eu tô furou o pneu, não Ah, não dá pra dirigir que esse pneu furado Que droga Peck, não pega esse pacote Deixa que eu destruo o Peck O Peck ali, eu também Que droga Parece um maníaco sendo atropelado na risada Peguei o pacote Vambora, vambora Não salta o Bloody Vambora, vambora Vambora, vambora Oh, Peck, peck, peck Para, para, para Que droga Que droga Vai, vai, desvira Desvira, vai, vai Fala, vai Coitado bicicleteiro Bicicleteiro Não é ciclista, não É ciclista profissional Esses caras que estão ganhando esses bicicletinhos, velho É bicicleteiro Pera que, ô, meu pneu tá na cola do gato, hein Caraca, o barulho que esse carro faz é bonito, hein Mike, Mike, eu vou falar o seguinte Atenda no pneu deles, Mike Eu tô muito lento, meu carro estragou Eu tenho que dar uma volta, dar uma volta Você vai ter que esperar eu, hein Você vai ter que esperar eu Eu pego esse carro aqui Eu gostei dele, hein Tem que pegar ele pra mim Caraca, hein Que cagada da desgrava, hein Nossa Vambora, vambora, vambora Cuidado, Jotovê, cuidado Eu tô calmo, tô calmo Ô, Peck, eu peck Ai, furou meu pneu Ô, não sei, foi muito chato furar pneu, hein Muito chato furar pneu, hein Meu Deus, hein É, a única coisa que eu consigo fazer, né, fi Adeus Falei, eita, pega Ah, meu amigo, eu tenho que pegar esse carro de véia aqui Você vai embora Vou embora daqui Dá licença, ô, dá licença Dá licença Dá licença daqui, véi Tô chegando, Jotovê, tô chegando Tô sem bala, tô sem nada Tô sem nada Ai, caraca Ai, caraca Ai, tupega Ai, tupega Ai, cara, foi mal Vem cá, vem cá, mano Vem cá Vem cá Nossa, minha bala acabou Vou arrebentar você ainda Não precisa estar aqui não Eu andei em cima do carro Eu andei... Caramba, minha cabeça Eu andei... Eu andei... Ai, ai, muito bom